É que hoje vai ter festinha Dentro do meu barraco Vou te arrastar pro grego Vai ser sequência de papo Vai ser sequência de papo Vai ser sequência de papo Mas não se aperta não Eu não quero compromisso Vai ver tchau lá e tal É ser puste do banheiro Mas não se aperta não Eu não quero compromisso Vai ver tchau lá e tal É ser puste do banheiro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL